Um levantamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde aqui de Três Lagoas, gente, revelou um número impressionante na história de Três Lagoas. Mais pessoas morreram do que nasceram neste período, entre março deste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. Os dados incluem, inclusive, as causas da morte, muitas delas por Covid-19. De maneira histórica, março de 2021 registrou mais ocorrências de óbitos do que de nascimentos em Três Lagoas. Foram 169 óbitos contra 168 nascimentos neste período. Os dados são do Departamento de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com o levantamento, das 169 mortes registradas, 78 delas foram provocadas por complicações da Covid-19 e o restante por outras causas e doenças. Os dados também apontam que a média mensal de óbitos que o município registrava era de 85 mortes até fevereiro deste ano. Em março, a realidade mudou. Essa média subiu para 169 e foi fortemente impulsionada pelas vítimas do novo coronavírus, que não resistiram. Para o médico da família e comunidade, também membro da equipe de vigilância epidemiológica Vinícius de Jesus Rodrigues, os números podem estar associados às novas variantes do coronavírus que já circulam em nossa cidade. Na verdade, o que a gente percebe é que nesse ano a gente está lidando com uma cepa, uma nova variante, não é isso? E levou alguns meses até ela se tornar predominante, já foi confirmada no nosso estado há algum tempo. A gente não tem uma confirmação biológica, vamos assim dizer, dela no nosso município, porém, a gente tem certeza de que, inclusive pelo padrão dos casos, da sintomatologia dos pacientes, até esse número exagerado de óbitos e pessoas contaminadas, que a nova variante é predominante, não só em Três Lagos, no estado do Mato Grosso do Sul, no país todo. E aí, assim, ela é mais grave, ela consegue infectar mais as pessoas, as pessoas mais jovens, principalmente. Então, ela traz duas questões diferentes da variante anterior. Além dela ser mais grave, ela infecta mais pessoas. Então, a partir do momento que a gente tem mais pessoas infectadas, necessariamente a gente vai ter mais óbitos. A gente lida aí com uma taxa global, dentro de todos os infectados, de 2% de óbitos, mais ou menos. Então, se eu tenho 100 casos, eu tenho 2 óbitos, se eu tenho 1.000 casos, eu vou ter 20 óbitos. É proporcional. A partir do momento que a gente infecta mais pessoas, mais pessoas vão vir a óbito. E a gente está lidando com uma variante que é mais grave, ela causa sintomas mais intensos, ela debilita mais. Então, a gente percebe que o que a gente não tinha antes, por exemplo, dos muito jovens serem infectados, e ocuparem enfermarias e UTIs, isso já está acontecendo bastante. A alta curva de contaminação é termômetro capaz de indicar a velocidade dos óbitos causados pelo coronavírus. A exemplo, basta comparar que Três Lagoas levou de abril de 2020 a fevereiro deste ano para registrar as primeiras 80 mortes. E depois, em um mês, mais 78 óbitos em março. A conta que a gente faz é mais ou menos assim. A variante anterior, cada 100 pessoas contaminadas, a gente tinha 110 novas contaminações. Com essa nova variante, a gente tem na faixa de 160 a 200 novas pessoas infectadas. Nenhum estudo científico foi divulgado ainda, explicando as reais causas sobre este cenário. Mas as análises comportamentais com base em números oficiais dão aos especialistas três possíveis justificativas, que são, entre elas, as de que os idosos com mais de 70 anos já receberam as duas doses da vacina há mais de um mês e, por isso, estão agora completamente imunizados. Além disso, muitos adultos com até 60 anos continuam trabalhando e estão mais expostos aos vírus. Já os mais jovens são aqueles que mais quebram o isolamento e continuam encontrando com os amigos aos finais de semana. O que a gente percebe, na verdade, é que essa faixa etária é a faixa etária que tende a se expor mais. São as pessoas que saem para trabalhar necessariamente, elas estão nas indústrias, estão no comércio, estão se expondo um pouco mais. Elas convivem com pessoas na sua rotina diária de uma faixa etária muito semelhante. Então, ainda que eu me contamine em casa, eu vou poder levar essa contaminação para pessoas que têm uma faixa etária semelhante, que é quem tende a ter mais contato. Também é a faixa etária que tende a aglomerar um pouco mais. Então, é quem puxa mais o churrasco no final de semana, quem vai fazer as viagens, feriados, etc. As pessoas muito idosas, elas tendem a permanecer mais em domicílio. Então, a contaminação tem que vir até ela, vamos assim dizer. A gente não observou uma redução na taxa, no percentual de mortalidade das pessoas dos 60 aos 75 anos, mais ou menos. Mas dos 75, principalmente dos 80 para frente, a gente já percebeu uma redução bastante importante. Era mais de 20% dos óbitos nessa faixa etária acima dos 80 anos até final de fevereiro. E no mês de março não chegou a 10%. Isso é muito possivelmente por conta dessa população já estar com as duas doses de vacinas completas. Infectados com mais de 69 anos de idade são os que menos necessitam de internações por conta da covid atualmente. Uma realidade diferente da que o município vivenciou há um ano. Segundo dados do boletim epidemiológico, o perfil dos internados na semana passada era composto por pessoas com idades entre os 30 e 69 anos. Nos leitos de UTI-covid, uma parcela dos internados tinha entre 40 e 49 anos. E outra com 60 a 69 anos. Em seguida, apareciam os adultos com 50 a 59 anos. Na enfermaria, o cenário era bem parecido. 22 dos 49 leitos eram ocupados por pessoas com 30 a 39 anos e 50 a 59 anos. A covid também tem acometido pessoas mais jovens do que se via em 2020. 37% das mortes provocadas pelo coronavírus tiveram como vítimas pessoas com até 60 anos de idade. O primeiro óbito ocorreu em 15 de abril de 2020. Desde então, 231 pessoas perderam suas vidas conforme levantamento feito até quinta-feira passada. De abril do ano passado a fevereiro de 2021, o município registrou 80 óbitos em virtude da pandemia. Depois, mais 78 mortes somente no mês de março. 86 dos 231 óbitos foram em pessoas com até 60 anos. Esse dado reflete bastante para a gente um pouco o padrão dessa pandemia. Eu acho que até a gente pode comparar. A gente fez uma captação comparando os primeiros 80 óbitos que foram até o fim de fevereiro com os óbitos de março que foram quase 80 óbitos também. E a gente não tinha tido até fevereiro, na faixa etária dos 40 aos 49 anos, nenhum óbito. Enquanto em março a gente teve 12 óbitos. Em março, um quarto das pessoas também que vieram ao óbito não tinham comorbidade nenhuma. Então, vamos lá.